O que ele fez? O que ele fez? Ele fez com o nome de Silvestre, mas ele fez a vida do seu corpo. Ele fez o nome do seu corpo. Ele fez o seu corpo. Ele fez o seu corpo. Ele fez o seu corpo. É um dos homens. Ele fez o meu corpo. Se você gostar de fazer um pouco mais rápido, você pode me ajudar a se encontrar um pouco mais rápido Nossa, eu acho que o Zanbreak é um pouco mais rápido Jôsia, você pode te ensinar o que você conhece? Você pode me ajudar a me ajudar a me ajudar? Aquele dia, na hora da Fênix Gate, eu estava me ajudando para a cura de um homem que estava me ajudando, e estava me ajudando. Há um tempo. Eu conheci o存so do Artema, e eu estava me ajudando a procurar o outro. Eu sempre fui procurando a minha cabeça Alteman sombra que o meu irmão tem um corpo que possui algo e queria fazer um objetivo Isso não é? Por que eu não sei? Por que eu não sei se PM que fazer isso? Tem que ser necessário. Desculpe, eu não sei o que eu sei. Mas o motivo é o seu corpo, meu irmão. Eu acho que não tem certeza. Eu, Domínio, estou atingindo o poder do inimigo. Mas eu posso usar o poder do Phoenix, mas... Eu não tenho certeza. O que é que os inimigos possam usar o poder do inimigo, é que os inimigos possam usar o poder do inimigo. Mas... o Clive... Ah, não. É um especial. Eu posso usar o poder do inimigo. Eu posso usar o poder do inimigo. Eu posso usar o poder do inimigo. E, por isso, Ifflito, é o poder do inimigo que não conhece o segundo espelho. Eu acho que ele tem que esperar o inimigo. Eu acho que ele tem que esperar o inimigo. Ele tem que esperar o inimigo. Eu sempre... O que é que você tem que esperar? Eu não tenho que esperar o inimigo. Mas... Eu acho que ele tem que esperar o inimigo. Ele tem que esperar... Eu... Eu acho que ele tem que esperar o inimigo. Eu acho que é uma pessoa que não possui um espírito de um espírito. Por isso, eu não posso segurar tudo isso. O que é isso? A verdade, eu acho que é o próximo. Eu acho que é o poder do seu corpo, eu acho que é o poder do Fênix. O que é isso? O que é isso? Clive! Isso é difícil! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?